O vereador Lucas Quitão usou a tribuna para cobrar da Prefeitura solução dos problemas na estrutura do cais Amendoeiras. Segundo o vereador, há mais de um ano, a Justiça determinou que fosse iniciada uma reforma no prédio em 60 dias. Já se passaram mais de 400 dias. Na semana passada, Lucas Quitão esteve na unidade de saúde e confirmou os graves problemas enfrentados por pacientes e servidores. Chega lá, tem um banheiro funcionando para toda unidade, pacientes, familiares de pacientes, acompanhantes, profissionais da saúde. É um ambiente insalubre e eu vim aqui trazer a situação de que o pior é que a própria Justiça já ordenou que a Prefeitura fizesse a reforma no dia 13 de 12 de 2021. Quer dizer, foi uma ordem judicial. De lá para cá já se passaram 416 dias, mais de um ano de espera, sendo que a Justiça tinha dado um prazo de 60 dias. Ou seja, já decorreu o prazo que a Justiça deu para a Prefeitura iniciar as obras, já decorreu qualquer prazo normal, qualquer bom senso que um gestor deveria ter para colocar com funcionamento digno. A saúde, além de ser prioridade, ela tem que ter humanização. O vereador fez o compromisso de seguir lutando pela reforma do Cais Amendoeiras. O mínimo que a Câmara tem que fazer, além de ir no Ministério Público buscar ajuda, tribunal de contas. Eu pretendo convocar o secretário para ele dar os esclarecimentos aqui. Eu não sei qual a justificativa para estes casos tamanho, mas que ele vai ter que vir aqui e prestar conta, ele vai. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.